Na reportagem Bom gente, é o seguinte, a gente está aqui no Teresina é Pop Um dos melhores eventos da cidade Em comemoração ao aniversário de Teresina E Teresina é reggae, Teresina é rock Teresina também é blue E a gente vai conferir, vai conversar aqui com a galera Sobre que tipo de músicas Tipo de música que eles curtem Aqui no Teresina é Pop Que tipo de música você mais curte Reggae Muito reggae Muito reggae Um voto pro reggae e a gente vai atrás de mais pessoas Pra saber que tipo de música que a galera curte Aqui no Teresina é Pop Que tipo de música que você mais gosta Vou de metal 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 Então vamos concorrer aí com seu amigo Dá um grito bem metal, cara Bem metal Dois votos para o metal Muita gente curtindo o reggae Dois votos para o metal Aqui me agradar Eu não faço distinção de rótulo não Eu gosto desse tipo de música não Aqui me agradar é boa Eu prefiro o som regional Estilo rock moreira Vale do hotel Eu prefiro esse tipo de música Eu gosto do rajcore Aqui no espaço No Teresina é Pop Além de muitas bandas legais Além da galera super animada Bem descolada Tem esse painel aqui Muito bacana Onde você pode vir Pra você Dar uma potinha Bom gente é o seguinte Você já viu que tem uma galera curtindo o som Tem um painel também onde você pode tirar foto E aqui na praça Onde rola o Teresina é Pop Um dos espaços mais procurados Onde a galera curte muito É a pista de skate E é pra lá que a gente vai agora Vamos lá Qual a importância da pista de skate Aqui na praça pra galera É uma pista muito legal O pessoal aqui já vem batalhando há muito tempo Pra que essa pista pudesse sair Então depois que a pista saiu Deu oportunidade pra criançada Que não tinha lugar onde andar de skate Passar o final de semana, brincar E andar de skate Que é uma forma de cultura Essa figura que está aí Na pista de skate Tem quantos anos ele? Três anos Três anos É sobrinho do Magno Ele já se apaixonou por skate assim De cara? É todo tempo Todo tempo em casa A minha mãe tenta esconder o skate Pra ele não pegar Ele procura Me chama pra procurar o skate Já se tornou uma rotina dele Uma brincadeira dele Vem pro evento aqui Tem que trazer pra pista Tem que trazer Quando eu venho Andar Ele quer vir comigo Se ele vem pegando o skate Ele já quer Corre pra pegar o dele Dizer que vem comigo Aí todo final de semana Eu trago ele Passa o dia todinho Andando Rua Fórmula 1